Dá oi! E a Paz! Aaaaaah! Bom, pessoal, tô pronta já pra ir pro evento da Antiques. Já me maquiei e tudo mais. Tô comendo um pãozinho de queijo, né? Tem que dar aquela calibradinha, assim, pra depois ir pra festa. Ó o palmo, Zona. Eles mandaram alguns vestidos pra mim, pra eu escolher. E ver qual que eu queria ir na festa. A coleção, como eu disse pra vocês, é toda baseada em circo. E animais de circo e tudo mais, então escolhi esse. Ah, eu achei que fosse mandala pós-indiana. Mandala pós-indiana. É sério que você tá me falando isso. Daí, eu escolhi esse vestidinho aqui. Que é um vestido que tem uns cavalos e tem uma girafia aqui, ó. Deixa eu mostrar a girafia. E a manga dele, ó. Vou mostrar aqui mais de perto a manga pra vocês. É muito linda. Tem uma rosa aqui, ó. Com umas flores. Achei muito fofa. Ela tem esse caimentinho aqui, sabe? Bufantezinho. Eu acho muito bonito isso. Tinham outros vestidos. Tinha até alguns aqui pendurados no banheiro já. Que eu ia ver se eu ia vestir. Tinha esse aqui um pouquinho mais aberto. Meio floral, assim. Que abre uma sainha embaixo. É, mas ele ficou meio grande. E tinha esse daqui também preto. Mas achei, sei lá, que se eu tivesse que colocar o preto, eu ia ter que usar meia calça e tudo mais. E daí tá muito quente. Então, não quis usar. Eu achei esse muito fofo. Achei mais bonito. E agora eu vou pra lá. Então, vocês vão comigo. Enquanto isso, comer mais um pão de queijo. Gente, seguinte. Eu esqueci de vlogar. Foi mal. Eu acabei ficando aqui. E daí, tipo, eu escolhi um monte de roupa legal. Que eu vou mostrar depois pra vocês. Vai ter um post lá no site também. Provavelmente quando esse vlog for ao ar. É, vai ter um post muito da hora. Mas a festa tava linda. Eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Porque, na verdade, elas já tão fechando. E daí eu falei. Ai, eu esqueci de vlogar. Eu vou ter que vlogar. Senão as meninas vão falar. Ai, caramba. Você acabou o vlog do nada. E tudo mais. Então, seguinte. Tinha umas pipoquinhas muito fofas, ó. Massa do amor. Vocês sabem. Eu adoro Massa do Amor. E a coleção tá maravilhosa. Tem muita peça legal. A coleção é toda sobre circo. Então, assim, tem muita coisa fofa. Mas o mais da hora da coleção ser sobre circo. É que, na verdade, tipo, os animais não trabalham. Então, só os humanos. Só as estampas que tem humanos. Assim, tipo, por exemplo. Bailarinas. Ou aquelas pessoas. Ai, esqueci. É, que ficam. Aquelas pessoas, gente. Que pulam de um lado pro outro. Assim, sabe? Enfim. Comenta aqui embaixo que você vai saber o que é. Então, só os humanos trabalham. E os animais, eles são donos do circo. Então, isso é o mais legal. Porque os animais não são explorados. Não é muito fofo isso. Achei muito lindo isso. E daí eu fui perguntar pra Michelle por que que isso acontece. E daí ela me falou que a maioria das meninas que desenham na Antique são vegetarianas. Então, achei muito da hora isso. Fiquei muito feliz. As estampas tão maravilhosas. Então, assim, dá uma passada aqui pra conferir toda a coleção. E quando esse vlog for ao ar, já vai ter o post lá no site. Vou deixar o link aqui embaixo. Que daí vocês vão ver com mais calma, assim, todas as peças que eu escolhi. E também vão ver depois, tipo, eu usando e tudo mais. Porque estão muito fofas. E na verdade, demorei pra vlogar porque eu encontrei o Fê e a Pathy aqui. E a gente tava fora conversando. Agora eu vou lá. Vou falar um da oi pra Pathy e pro Fê. Então, e daí eu esqueci de vlogar porque, ó, quem tá aqui, ó. O da oi e a Pathy. E essa pessoa aqui que só trabalha, ó. Só o nariz. Tudo bem? O meu nariz ou o seu é o maior? Fê, não sei, a gente vai concorrer aqui. Galera, quando a gente fez o vídeo, a galera falou, né? A Dany é menina, né? A Dany é pequena. O melhor comentário do vídeo de vocês é se os dois narizes se juntassem, vocês iam criar um novo mundo. Pra mim, foi o melhor comentário de todos. Não, é que olha o nariz da Pathy. O nariz da Pathy é o nariz de uma menina, entende? Tipo, é um nariz bonito. Não, não vi uma menina de perto, vai ter cravos. Tá, então, assim, ó. Olha que nariz maravilhoso. Assim, tá contra a luz, Pathy. Vocês entenderam, né? O que eu quis dizer. Enfim. Mas é isso. Daí eu acabei encontrando os dois aqui, a gente tá conversa e eu esqueci de vlogar. É. Mas é o que, né? Você veio pra trabalhar ou veio pra se divertir? Pra se divertir, né? Beijo, gente. Beijo, gente. Não, peraí. Beijo, gente. Ó, a Pathy vai finalizar esse vlog, já que vocês peram tanto pra finalizar. Dá tchau. Tchau, gente. Um beijo pra vocês. Oi, gente. Gente, agora a gente tá aqui no Fifty's comendo. Eu pedi um cachorro quente bem grandão, enorme, tá gigante. Cachorro quente só pedi na rua, velho. A Dani não é pobre, não sabe pra ser a boa culinária, olha. A Patrícia, já que ela é mini, ela pediu um Fifty's mini. Vocês combinam comigo. Eu me recuso a pedir cachorro quente, cara, em qualquer lugar. Porque eu vim de Osasco. Osasco é a terra do cachorro quente. É mesmo? É sério? Sim. Isso é muito sério. É a terra do cachorro quente. E o que você pensa no caminho quente de Osasco? É porque vem tudo. Mureu e batata. Vem até o mendigo junto, se você quiser. Vem alguém pra comer junto com o seu cachorro quente, entendeu? O Fê pediu uma salada que ainda não chegou. E o Paulo, um... Que sanduíche? É um Pink Burger. Um Pink Burger? Aí não existe isso aqui no Fifty's? Existe. Então foi isso que ele pediu. Bom, galera, a gente vai comer agora. Beijo. Tchau.